E aí zoeiros, sejam muito bem-vindos a final do Prêmio Buscas, pessoal! Hoje decidiremos quem será o grande campeão e vencerá aí o concurso da bola de ouro do canal e levará a nossa bolinha autografada pelo milkzinho da zoeira, rapaz! Lembrando, galera, que é só você deixar o seu voto aí dando like no meu comentário que está aí nos comentários do YouTube, correspondente ao número do gol que você achou mais bonito. Então vamos lá para os concorrentes aí, os caras que venceram nos seus vídeos do Pusk e hoje brigam pela bola de ouro, galera! Vamos que vamos nessa, então! Então tá, vamos lá para o primeiro gol que chegou a final do Prêmio Buscas! Esse gol é de Lucas, galera! Olha o que ele fez com o Ibrahimovic! Ele chegou na ponta da área, o adversário errou o carrinho, deixou espaço e ele conseguiu puxar essa bike aí na ousadia e na alegria! Veja só por outro ângulo que ele parou, deu duas embaixadinhas e puxou a bike ali e acertou um belo gol! Parabéns aí, Lucas, cara! Vamos lá para o número 6 que fica aí com o grande Tomás Marcário! Veja só o escanteio! Ele cruzou e olha só que louco! Dominou e já puxou a bike aí, foi o vencedor aí do vídeo do Puskas dele e hoje está aqui na grande final com essa bike maravilhosa! Ele dominou sem deixar cair e acertou a bike! Que belo gol! O número 5 fica aí com o grande João Vitor! Olha só essa jogada aí, pessoal! Toque de bola para o lado, cruzou e acertou esse grande chute Scorpion, o Scorpion, né? É um lance bem raro de acontecer o chute Scorpion, então realmente foi um golaço! Veja só como foi de fora da área ali, quase fora da área, eu acho! E aí acertou o ângulo do Neuer e foi um belo gol e está aqui, foi dentro da área e está aqui concorrendo a bola de ouro! O número 4 fica aí com o... Vamos lá, Jonathan Joy! Que levantou dando pepel ali, logo na saída de bola, puxou a lambreta e mandou de perna esquerda encobrindo o goleiro adversário! Um golaço aí do Jonathan Joy! Veja só, por outro ângulo aí a colaboração aí do Douglas Costa, o tom do gol, por outro ângulo aí pegou de perna esquerda, meu Deus do céu! O goleiro ali, o Diego Alves nem viu direito a bola! O número 3 fica aí com o grande Joy Evandro! Olha só, pessoal! Bolacier Flick pra cima deles e completou de primeira sem deixar cair no chão! Um gol extraordinário aí do grande Joy Evandro! Jules Evandro, na verdade! Jules Evandro! O número 2 fica aí com o... Cal... Calda Silva, pessoal! Puxou ali o pepel pra trás e acertou o vôlei de fora da área! Extraordinário o gol dele! Perna esquerda nela! Belo gol o goleirão! Nem viu a cor da bola! Um gol aí, um matafuque! Olha, lindo demais! Esse gol aí do Calda Silva! O número 1 aí fica com o... Lucas, galera! De novo ele! Ele foi o número 7 e também ficou com a posição número 1! Com a posição não é, com o número 1! Não é posição! E aí foi esse golaço aí de fora da área que ele acertou no ângulo do goleiro! Concorrendo aí a bola de ouro! Beleza? Deixa o seu voto aí no meu comentário aí do YouTube! O que vencer vai levar a bola de ouro pra casa! Eu vou entrar em contato lá pelo Facebook lá! Então fica ligado se você tá concorrendo aqui! Você vai ver! A votação se encerra aí no dia 31! Bem no final do ano! Então vamos esperar até lá pra ver quem vai ser o grande campeão da bola de ouro! Beleza? É isso aí! Valeu! Não se esqueça de deixar o seu like no seu vídeo! Até a próxima! Um pequeno abraço! Falou e tchau!